Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no nosso canal, pessoal. Pessoal, vou mostrar aqui o nosso lavabo, como que ele tá ficando aqui, ó, colocamos a janelinha com axial, já tem até uma escova aqui, eu vou tirar essa escova daqui, e nós grafiatamos ele na cor pérola e também o teto na cor branca, né? E queria estar compartilhando com vocês essa ideia aí, ó, veja como que tá ficando aqui. A piazinha da Deca, torneirinha da Tigre de plástico, uma linha bem interessante, que a Tigre tá, lançou, né? Gostei dessa torneirinha, olha, é uma torneira bem bonita. Aqui também fizemos a janelinha, vai escurecer um pouco, deixa eu vir aqui, meio delado, que se não escurece a tela. Coloquemos uma esquadriazinha mais larga aqui, a cantoneira mais larga. E queria estar compartilhando com vocês aí, ó, pra vocês verem aí como que ficou o lavabo aí, beleza? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, deixa teu like e ajuda nós aí no compartilhamento aí, compartilha a ideia aí, que tenho certeza que vamos tá ajudando muita gente aí nos próximos vídeos aí, beleza? Então tá aí a torneirinha Tigre e o nosso lavabo, pra vocês verem como que ficou aí, beleza? Só compartilhando com vocês aí mesmo, não tem nada, não tem, como se diz, não tô ensinando nada, não tô, mas só pra vocês verem aí, tá bem como que ficou aí, essa torneirinha Tigre e o lavabo. Deixa teu like, se inscreve no canal, Deus te abençoe, eu vou ficando por aqui e eu fui! Tchau!